E aí gente, tudo bom? Mais uma vez, vocês já sabem que eu sempre acabo trazendo a maquiagem de Anitta que ela aparece bombando por aí porque eu realmente gosto, entendeu? É uma maquiagem extremamente fácil, é uma maquiagem que ela usou não tem muito show e antes de você assistir o vídeo, já te peço pra deixar o like aí se você for fã dela se você já gostou do resultado, deixa o like pra mim porque vai me ajudar a divulgar o vídeo se você for novo por aqui, se inscreve logo pra gente já ficar por aqui me segue nas redes sociais, ok? Vem pro vídeo Sim, essa é a maquiagem de Anitta, te agradeço por isso que inclusive quem me segue aqui há muito tempo, ou sei lá inclusive já vou começar agradecendo a Anitta por esta maquiagem porque é a maquiagem mais fácil do paleta e eu, já que quem tá aqui há mais tempo sabe que eu quase sempre reproduzo as maquiagens dela obrigada por essa facilidade gente, vamos começar por uma sombrinha que vocês vão amar, por quê? porque ela é muito barata e acessível é o Baked Eyeshadow da Miss Rose é um do, que no caso não vai ter nome, mas é esse roxinho aqui, ó consegui abrir, meu Deus é um dozinho assim, ó roxinho aqui tem uma parte mais brilhantinha e aqui tem uma parte mais roxa mesmo a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse roxo aqui essa parte aqui e eu vou fazer logo a parte de baixo do olho a raiz inferior, então eu vou pegar aqui um pincelzinho mais assim, achatadinho e vou fazer aqui, ó a linha inferior desse olho que é um olho super, super fácil quem fez essa maquiagem dela foi Henrique Mello eu não sei se ele usou Miss Rose acho que não mas eu achei um tom assim muito, muito, muito parecido com o que ela tá usando ó raiz inferior feita agora eu vou pular para um pincel de mais fofinho assim e vou aqui colocar ela no meu na minha pálpebra móvel o que que eu percebi dessa maquiagem? vai ser muito rápido, estrelha ela não tem marcação de côncavo é um roxo espalhado pela pálpebra eu, ela, graças a Deus ela postou, Anitta postou umas fotos de muito close dessa maquiagem então dá pra ver que não teve marcação de côncavo, sabe? foi só um roxo parece assim, né? pelo que pareceu que foi um roxo só jogado na pálpebra mesmo e acabou tem esse não pego mais sombra vou até bater um pouco pra fazer esse esfumado infinito aqui que eu percebi que tem no dela que é aquele esfumadinho que vai saindo aqui, ó pra você não ver mais ou menos onde ele termina, sabe? isso é bom tirar a sombra do pincel pra fazer isso que a gente fica com esse efeito, ó sumindo fica bem legal e basicamente é esse aqui o olho viu, meu irmão? e agora eu vou vir com a sombra de novo só depositando no arrasto mais porque eu percebi que quando ela esfuma ela perde a intensidade dela então agora eu vou só pressionar porque essa parte já tá toda esfumada então é só agora pra acrescentar a cor mesmo agora eu vou fazer o seguinte vou pegar minha paletinha da Katarina Hill lixo vou pegar esse rostinho escuro aqui, ó porque ela tem a raiz do cílio inferior mais escurinha e ela colocou uma foto com flash do close e eu vi que não era preto parecia um roxo mais escuro só que na raiz, ó pra dar essa profundidadezinha vendo? a gente consegue essa linha mais escurinha com um tom de roxo mais escuro agora vou fazer o seguinte com a parte clara do Duda Miss Rose essa daqui, ó eu vou fazer esse canto interno dela da maquiagem porque ela tá com esse cantinho bem iluminada bem clarinho aqui, ó e agora eu vou vir com o pigmento da MAC porque eu vi que o olho dela brilhava um pouquinho bastante, não sei a foto engana, né? esse pigmento aqui é o Reflect Transparent Teal ele é maravilhoso ele é a coisa mais linda não sei se der pra mostrar do mundo e eu vou vir com ele pela gente, nada tá abrindo hoje não é possível e aí eu vou vir com ele aqui por cima ó dá pra ver? aqui, ó dando o brilho daqui dele ele tem um fundinho azulado então já intensifica a cor também eu espero que você... vou dar um zoom pra vocês verem melhor porque ele é muito maravilhoso e vou vir com ele aqui também no cantinho pronto o que eu vou fazer agora? vou passar o rímel vocês já notaram que eu falei milha a Anitta tem esse sempre tá com esses os cílios inferiores bem marcadinhos botando os superiores também pra receber o postiço o postiço que eu vou usar eu quase nunca falo aqui sobre os postiços, né? é um que eu amo muito aqui deu uma manchadinha mas deixa secar pra você tirar o rímel, tá? não tira como tá mole, não esse que eu amo muito, muito tipo assim, meu sonho, gente era que a New York New York me patrocina esse é um cílio um dos mais preferidos um dos meus preferidos é o Hollywood 5 ele é muito maravilhoso ele é enorme eu amo ele e é ele que eu vou usar então peraí que eu vou colar e volto ó, voltei já de cílio colado vou dar um zoom aqui pra vocês verem a coisa do rímel pra vocês esperarem sempre ele secar eu... foca tá focado? tá, né? agora tá então, aqui ó eu sujei de rímel então você espera secar que aí ele sai como se fosse uma poeirinha mais fácil de limpar bom, a última coisa desse olho é a linha d'água clara que ela faz que eu tô usando aqui o lápis da Vult da Dut Sobrancelha eu vou usar ele aqui na linha d'água outro detalhe da maquiagem dela que eu percebi foi a boca brilhante ia só tá com gloss um glossinho básico mas eu percebi que era um gloss que brilhava então o que eu vou fazer? o mesmo Reflect Spirer da MAC que eu botei aqui eu vou colocar ele na boca então eu vou botar aqui eu tô com um balmezinho pra ajudar a fixar e aí eu vou botar ele aqui ó e agora eu vou vir com gloss porque eu vi que a boca dela tá bem glossy mesmo vou vir com um glossinho transparente e vou passar por cima e acabou vocês acreditam? eu espero muito muito que vocês tenham gostado todo mundo sabe que eu sou muito muito fã dessa mulher que eu sou fã da carreira que eu sou fã da postura que eu sou fã do crescimento do empreendedorismo das músicas de tudo e sempre que eu puder que eu gostar muito muito da maquiagem dela que foi uma maquiagem que chama a atenção eu vou trazer ela pra vocês tá bom? se vocês puderem me ajudar vai lá no Instagram na foto que eu postar dela comenta, marca ela pra ela poder ver aqui na maquiagem que eu fiz dela de... essa mina louca ela viu, ela comentou então me ajuda a chegar até ela de novo por favor obrigada então é isso beijo e fico com Deus até o próximo vídeo tchau